Eu estou aí no BNG Drive e hoje vamos descer essa ladeira aqui, é, e já vi que a metade dos carros aqui é que manda, e aí Juninho? E aí mano, perdi a metade do meu carro aqui baixinho, você viu? Ah, é, cara, esse carro aí é brabo, viu? Galera, se inscreva no canal do Juninho lá e deixa um comentário lá, deixa o like e é isso aí, vamos embora Juninho, está pronto? Está tudo certo? Eu estou achando que no lugar do ar condicionado do meu carro aqui, está saindo o ventinho do escape aqui, mano, beleza? Beleza, mas o tanque é do lado de, nossa, está bom de tanque da gasolina ali do lado direito, né? Está brabo, mas você só não pode capotar, mano Vamos embora, vamos embora, vamos embora, acelera aí, 3, 2, 1, vamos embora Vai ter que, o negócio vai de lado Calma Fui frear aí, passa aí, passa, né? Passou, meu, achei que o carro ia afogar ali Nossa, cuidado aí Bora Quase que eu voltei ali Pera aí Vai indo, que eu rodopiei aqui Eita, eita, eita Nossa, por que esse aí é mais fácil de dirigir do que esse aqui? Beleza A metade dessa caminhonete aqui não quer ajudar, cara Está difícil Mano Cara, eu não consegui nem sair do começo, beleza, cara? Beleza, cara, beleza É, mas vou ter que ir de ré É Aí Eu acho que está batendo válvula aqui, beleza? Aí, o carro desvirou, vamos embora Bora Ah, virou de novo É, cara, é isso que dá, você tentar ir com a metade de um carro Beleza Mas tu está indo de boa ainda, né? Estou Ah, está lá na frente, ó Cara, é impossível a metade desse carro Cara, meu carro aqui, machinho, já era, cara Deixa eu ver onde você está É, eu vou de ré, porque parece que de ré é mais fácil Ah, beleza, cara Tenta emendar o seu carro, beleza, cara? Não dá, cara, olha isso Vai, vai, vai Vamos ver Ah, tu está indo ainda A última a chegar é a mulher do padre Nossa, o carro Cadê tu? Está indo ainda, não está? Não, estou descendo, estou descendo, estou descendo Cadê? Nossa Não dá, cara Nossa, mano Eu vou de ré, porque é mais fácil Imagina, o segredo é não virar muito Vou ter que dar só uns totozinhos na direção, ó Aê É, e de ré o segredo não é acelerar tanto Nossa Vambora Eita Acho que eu entortei o aço óleo do carro aqui Quer dizer, a metade É É, o teto aqui Não anda mais Nossa Uxi Ixi, machinho, o meu travou aqui, não vai mais, não Faz o seguinte, restaura depois dessas lombadas Um pouquinho mais para frente, ó Bora Aqui, eu restaurei aqui Só, vamos ver Deixa o cara vir Ah, mas o teu é bem melhor do que o meu carro, cara Isso aqui é impossível Nossa, pera aí Não dá, não É só, joga ele para frente ali Meu carro já está com o motor batendo, cara Isso aí, isso Isso é injusto, machinho Meu carro com o motor batendo e o seu com o bom Bom? Isso aqui, o teu anda mais em linha reta do que esse aqui, cara Beleza, cara Vambora Nossa, cara Cara, meu carro, eu acho que tem lama nele Nossa É, se tu olhar para trás, tu vai ver que eu capotei Vai já? Ai Ah, eu restaurei e vou de ré Tem como Nossa, mano, pera aí, pera aí Vai lá, vamos, vamos Puxa o freio de mão Puxa o freio de mão Puxa o freio de mão Beleza Vamos lá Eu sei que o seu carro não tem a parte de trás Ah, mas o teu só tem a parte do banco ali com o tanque de combustível Saman Meu Deus Tem que ter um carro pior não, cara Olha, olha empinando aí, ó Ah, beleza 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 Tem que de ré nesse aqui Lá vem o cara Acelera aí Nossa Ai, ai, ai Agora aqui já era Nossa Aí, foi, passei Ó, tu vai passar eu aqui ainda Bora, agora já era, machina Agora Agora eu quero ver Calma, calma 140 É, tu vai passar, ó Olha a velocidade Já era Nossa Eu Que isso Vambora Meu Deus Até no meu pescoço aqui na cadeira Beleza, cara Ah Vai ainda, hein Vamos ver se chega na água Não parou na árvore, beleza, cara Na árvore? Na árvore Cara, eu nego... Ah não, machina Não parou não Não parou na árvore não, ó Eu passei da linha de chegada aqui, ó Nossa, mas tava lá embaixo, então, já Ah, é Eu acho que eu trapaceei, cara Ah, beleza Peraí que eu tô chegando aí De algum jeito Agora eu consegui ajeitar o carro A metade do carro, né Beleza Agora eu desafio você a subir isso daqui Ah, não tem como não, cara Vamos trocar de carro Bora Bora, 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 bora Vai lá, acelera aí já Bora Ah, beleza, o cara tá com o carro de arrancada Vamos lá Que amanhã eu saio daí do começo aqui Ah, beleza, cara Vamos lá Amanhã eu saio Amanhã vai dar certo Ah, eu chego Ó Meu carrinho aqui, machina Convete é um brabo, mano Vai lá Vou trocar a marcha aqui A alavanca saiu da minha mão, é normal? Ah, beleza O cara quebrou o carro já Beleza Vai lá Acelera aí Bateu Nossa, amassou tudo aqui já Tudo não amassou Parece que ele deu uma pedrada na cabeça aqui Nossa Esse caminhão é muito ruim Opa Nossa Opa Opa Ah, beleza O cara bateu no meu carro Beleza Perdi o controle, machine Vamos lá Acelera aí Bora Vambora Eita, moleque Vambora, bora, bora Acelera aí Mano, essa é a cortina de água aqui, velho Isso aqui não é água não, machine A cortina Não é uma parede, eu acho, de água É, mano Olha Nossa Mas tá vindo O teu carro é bem menor do que o meu Eu tô acelerando aqui Oh, falou, machine Olha lá Acelera aí Será que é um pouco? Opa Eita, calma aí, carrinho Isso se o carro não capotar, né? Não Tenho fé que ele não vai Ai Nossa, mano Capotou Essa daqui Não, quase Quase Beleza Beleza Amanhã eu chego Beleza Amanhã eu chego Beleza Nossa, mano Vamos lá Acelera aí, Julinho Mas só se eu arrancar o motor Eu sair correndo Colocar ele nas costas Eu vou sair correndo, beleza, cara? Pega aqui Não tem o que fazer, não Ó, já tô quase 200 por hora, mano Vamos lá Aqui Nossa Eu descobri que meu carro tem nitro agora, beleza Ah, beleza, cara Aqui não tem jeito, caminhãozinho Nossa Vai descer, vai descer agora Calma, calma Nossa, nem na embreagem não vai Aí, ó Normalmente Aí, ó Cheguei, machine Eu tô descendo agora Beleza, cara Beleza, cara Vamos lá Tentei que eu tava de covete, beleza, cara? Mas esse caminhão aqui é muito ruim Beleza Olha isso, não pega velocidade na descida Cara, você tá 180 com caminhão, cara Você tá reclamando? Claro, não pega velocidade Olha isso, mano Você tá 180 com caminhão desse daí, velho Aí, ó Nossa, mano Aí Eu acho que acabou pra você, né, cara? Deixa eu só fazer um teste aqui Um teste Ah, beleza, cara Tu viu que a outra subida ali tem um... Vai direto na água? Aonde? Qual? Da direita ou da esquerda? Da direita Tipo, olhando pra cima, assim Da direita É quase na água, direto Ah, beleza É que você tem que sair daqui com o carro anfíbio Ah, beleza Então, vê se teu carro anda aí, né? Nossa, eu restaurei lá em cima Vê se ele anda Aí É, pra mim... Tem como não, cara? Acho que depois dessa daí eu vou embora, beleza? Beleza, cara Não tem mais jeito, não Eu vou nadar aqui, beleza? Ah, beleza Falou 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 Falou